Agora, por exemplo, na posse, diante de algumas informações que nós dispunhamos sobre possíveis atentados, possíveis ações contra a vida do presidente, houve um endurecimento nessa postura de revista, de aproximação do presidente, evitar que ele se misturasse com a multidão. Alô, boa tarde. Pessoal, eu peço a compreensão de todos vocês, o ministro Onix vai falar. Verificando que houve uma movimentação incomum de exonerações e indicações nos últimos 30 dias, assim como também houve uma movimentação incomum de recursos destinados a ministérios também nos últimos 30 dias. Então, foi solicitado que todos os ministros fizessem a revisão. Nós precisamos, e nós estamos tendo a coragem de fazer o que talvez tenha faltado ao governo que terminou no dia 31, de, logo no início, ir limpando a casa, porque é o único jeito da gente poder tocar com as nossas ideias, com os nossos conceitos e fazer aquilo que a sociedade brasileira decidiu por maioria. O que a sociedade brasileira decidiu por maioria? Dar um basta nas ideias socialistas e nas ideias comunistas. Ministro de Estado das Relações Exteriores. Então, para não ter medo, vamos ler menos Forna Fers e mais Clarice Lispector ou Cecília Meirelles, vamos ler menos New York Times e mais José de Alencar e Gonçalves Dias, vamos escutar menos a CNN e mais Raul Seixas.